Mano, 64x na tela, tudo que conectar é vezes 64, tropa E se conectar o multiplicador vai pra 128, tropa Conectou, rapaziada Wild na segunda fileira, por favor, por favor VAMO, CACELDA Meu Deus, pagou, pagou muito o chat Pagou muito o chat, olha aqui embaixo Olha aqui embaixo, já pagou mais de 3 mil, eu acho Tropa, 5.800, tropa Se conectar é vezes 256x, mano, por favor Não passa rodada em branco, vamo, vamo Ai, conecta, cara, conecta, cara É vezes 250x e o multiplicador vai pra 500x, meu irmão VAMO, VAMO, VAMO O que conectou? Vem Wild na segunda fileira ou na terceira Só não pode vir na primeira fileira que aí não conecta nada Beleza, vamo 500x, meu Deus, rapaziada Se Wild vier na segunda fileira é vezes 1000x, tropa Na segunda, na segunda, na segunda Não veio, calma Tem mais uma rodada, conecta, é vezes 1000, é vezes 1000 VAMO Meu Deus, Wild na segunda fileira, vai, vai Vai conectar o bichinho verde, o dinossauro verde vai ser uma forma absurda Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus É mesmo 2000x, puta merda Se conectar de novo é vezes 4000 Eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, rapaziada Puta merda, rapaziada, o que que é isso? É vezes 8 mil agora, chat Chat, meu pai amado Tropa, a gente ganhou num bolo de 3000 Quanto que deu? Quanto que deu isso aqui? 77 mil Puta merda Puta merda Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Calaca